Como recuperar a conta Microsoft Outlook Hotmail passo a passo em 2024. Já vamos direto ao ponto, mas para você entender desse vídeo, assista até o final, não perca nenhum segundo, sem blá blá blá, sem enrolação. Vamos para o vídeo. Entre em seu navegador, eu estou aqui no Chrome, eu vou digitar bem assim, Microsoft Account, clique em cima. E nesse primeiro resultado aqui, conta Microsoft. E aqui no canto superior, direito, do lado dessa lupa, você dá um clique nesse ícone. Aqui você vai colocar a conta Microsoft Hotmail Outlook que você quer recuperar. Já coloquei aqui a minha conta e vou clicar em avançar. E aqui nessa próxima janela, como você não lembra a sua senha, então você vai clicar aqui. Esqueceu a senha? Aqui apareceu para mim um e-mail que está vinculado a essa conta da Microsoft que eu quero recuperar. Preciso ter acesso para pegar o código. Para acontecer isso, você vai marcar essa bolinha aqui e aqui você vai completar o e-mail. Adicionei o e-mail aqui. O próximo passo é você clicar aqui em obter código. Você vai lá, pega o seu código para estar redefinindo a sua nova senha. Porém, se você não tem acesso, não adianta seguir por esse caminho. Você vai ter que clicar aqui em não tenho nenhuma. Onde vai estar levando você para um formulário. E eu vou deixar este vídeo aqui para vocês. Mas não saia desse vídeo ainda porque tem muito conteúdo para ser entregue. Comentem aí também se você está enfrentando o maior problema pelo formulário. E agora podem ver que apareceu aqui para mim estar inserindo o código. Então, eu vou sair daqui. Vou aqui no e-mail. Vou dar um atualizar para o código chegar. O código acaba de chegar. Vou clicar em cima. Vou selecionar esse código aqui. Vou copiar. Volto na janela anterior. E vou inserir esse código aqui. E clicar em avançar. E agora eu vou criar a minha nova senha. Vou inserir aqui a minha nova senha que eu acabei de criar. Vou repetir aqui embaixo. E vou clicar em avançar. Aí é exibido essa informação dizendo que foi atualizada as informações. Falando que a minha senha foi alterada. E também mostrou aqui o e-mail que recebi o código. E nesse momento eu vou fazer o login na minha conta Microsoft Outlook recuperada. Vou clicar aqui em entrar. Vou inserir a senha que eu acabei de criar. E vou clicar em entrar. Aqui pergunta se eu quero me manter conectado. Geralmente em minhas contas eu nunca me mantenho conectado. Fica a critério de cada um. Se você for se manter conectado, marca essa caixinha e clica em sim. Eu vou clicar em não. E aqui vocês podem olhar aí ao lado da interrogação que o meu perfil está ativo. A minha conta Microsoft foi recuperada. E se você curtiu o conteúdo e quer contribuir para o crescimento do canal, clique no botão valeu. Faça a sua contribuição e nesse mesmo botão valeu onde mostra. Você deixa a sua mensagem com a sua dúvida. Sua ajuda é fundamental para que possamos continuar criando vídeos de qualidade. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse. Se você gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações para estar recebendo sempre os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho